Estamos aqui no Grupo Aya. Ana, vocês já têm experiência, já desde 2006 a gente estava conversando, mas nos últimos anos, esse último ano, esse ano que está terminando, foram tantas experiências boas, vocês escolheram tantas histórias de sucesso, construíram isso com seus clientes, né? Sim, o último ano tem sido maravilhoso para a gente, estamos vindo numa crescente de aprendizado, de novos serviços, de benefícios, nós temos clientes que estão conosco há 16 anos, que é desde 2006, não é um nem dois, são vários que a gente tem aqui, e eles gostam e confiam, porque nós vamos muito além de entregar o que eles nos pagam. Nós vamos no aconselhar, no orientar, no mostrar para ele não correr riscos desnecessários, incentivá-los a novos negócios, então é esse o nosso trabalho. É humanizado, né? Isso, é humanizado. Nós gostamos de fazer isso com o nosso cliente. E o pessoal que está em casa, de repente tem um orçamento, tem alguma dúvida, como que eles podem? Ainda esse ano dá para procurar vocês? Dá sim. Nós vamos estar trabalhando, normal, entre em contato com o Grupo AIA, venha fazer parte dessa família incrível que nós temos aqui, nós vamos tratar você com o maior amor e da sua empresa mais ainda. É verdade. Vem para cá, que você não vai se arrepender com essa troca. E os serviços que vocês oferecem? Nós oferecemos recrutamento e seleção, serviços de assessoria contábil, temos certificados digitais, temos seguros, vários tipos de seguros. Aqui é o seu lugar, aqui é a sua casa. Exatamente. Qual que é o telefone, quem tiver dúvida? 19-3626-0378. Venha fazer parte dessa família ainda esse ano, o Grupo AIA. 20-3627-0387.